Oi amigos, tudo bom com vocês? E aí, vocês já fizeram a camisa da mamãe? Já pintaram o coração bem bonito da mamãe? Já deu aquele abraço gostoso? Falou o quanto ama a mamãe hoje? Então, não se esqueçam, todos os dias vocês têm que abraçar, beijar a mamãe, falar que ama ela, o quanto ela é especial na vida de vocês, combinado? Então, vamos orar pra gente começar mais uma atividade do Dia das Mães? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia. Que possamos aproveitar bastante. Que o Senhor abençoe a mamãe, dê discernimento e sabedoria, para ela cuidar de mim com muito amor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amigos. Hoje nós vamos trabalhar sobre as características internas e as externas. O que os olhinhos veem é as características externas, o que aparece. Quando a Tia Duda faz essa atividade lá na escola, a Tia Duda pergunta, amigo, como a mamãe é? Aí o amigo vai falar se a mamãe é moreninha, se a mamãe é loirinha, se a mamãe é magrinha ou se a mamãe é gordinha, se a mamãe é alta, se a mamãe é baixinha. Essas são as características que dá para os olhinhos verem. Dá para a gente ver se a mamãe é branquinha, se ela é moreninha. Agora, tem as características externas. As características externas não dá para os olhos verem. As características internas dá para a gente sentir. É o amor, a amizade, a alegria, o cuidado. Quando a mamãe dá aquele abraço gostoso, aí a gente sente com o coração. Essas são as características internas. Então, nós vamos cortar retângulos e vamos escrever algumas características. Essas que estão na mãozinha da Tia Duda são as externas, que dá para os olhinhos verem. A mamãe é magra, então a gente vai colocar que a mamãe é magra. A mamãe é morena, vai colocar lá que a mamãe é morena. A mamãe é baixinha ou alta? Aí vocês vão escrever e vão colocar. A mamãe é alta. Essas são as características externas. O que vocês veem quando vocês olham para a mamãe? Tem as características internas, que é o que vocês sentem no dia a dia, nos cuidados da mamãe, no jeito dela falar, se a mamãe é calminha, se a mamãe é brava. Mas tem mamãe que é brava só quando o amigo também faz coisa feia. Aí não vale. Entendeu? Então, se a mamãe é legal, se ela brinca com você, se ela faz coisas bem legais para você rir, para você se divertir, se a mamãe é amorosa, se ela abraça, se ela dá beijinho, se ela fala que ama você, então vocês vão lá colocar. Se a mamãe é alegre, se a mamãe é animada, onde que ela está tem sorriso, tem gargalhada. E se a mamãe é amiga, se ela está sempre junto com você, te acompanhando nos deveres de casa, te acompanhando na hora das atividades, te acompanhando na hora dos passeios, se ela brinca, se a mamãe é amiga, vocês vão escrever em retângulos, vocês não, o papai ou a mamãe, quem estiver fazendo atividade com vocês, vocês vão falar, e a pessoa vai escrever, e vocês vão montar um painel bem bonito para a mamãe. A mamãe é? Aí vocês vão colocar todas as características da mamãe. Combinado? E não pode esquecer, amigos, de demonstrar todo esse amor para a mamãe. Fala para a mamãe, mamãe, eu te amo muito, você mora no meu coração. Combinado? E aí também a gente não pode esquecer de cantar nossa música. Vocês lembram? Mamãezinha, mamãezinha, ouve bem, ouve bem, não posso ficar, não posso ficar, sem te amar, sem te amar. Nós vamos cantar essa musiquinha para a mamãe todos os dias, hein, amigos? Beijo, fica com Deus.